Menina bonita, isso é um violão Atais provocada, as tuca atrapalha Tama discoteca, buca uma tequila Tama se abudada, cacuta que estupida Mundo modelo, na cor no rulaço Tama sala laço, e cuzo o sai aço Usa quinto tanto, ao preço barato Mundo modelo, na cor no rulaço Tama sala laço, e cuzo o sai aço Usa quinto tanto, ao preço barato Mundo modelo, na cor no rulaço Menina bonita, e cuzo o sai aço Put your f**king hands up Y cuzo o sai aço Ide, 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 ide Put your f**king hands up Mundo modelo, endina conmigo Eu sou uma categoria Eu sou uma Chinese de Everything a gente tem qualsias adinamente para melhor a ver MO Eu acho nada Eu�iei Vou É Eu Então Eu Eu . . . . . . . . O modo moderno na cono O laço Damasalasso Ikudo o sai asso Usando o contrato Então o preço barato Bajo 20 D Robin Hoje é coca opera Baba bonita Ikudo o sai asso Dia é streven Pida 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 Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Pra dar o sete老 brother, ik구요 já fui o máximo de todos modinhos agora无 fijar o bravo e eu seulei cant表示 é uma comida não é mais diferente é lá uma vida Dude a gente SE LIUBA e meu sono Battle sein doito Hati-hati cantik, kalau memilih hati Karena banyak hati, yang menyati di hati Ero na bai menina bonita Ponta cintu gantu, omak saipotiku Nemato renggi, evita onyaan Osai saipotiki, cari gelaya Mundo moderno, na konu hulasu Dama sala lasu, ikuso osai asu Pusakintu gantu, obresu baratu Paku 20 dolar, oje tu contrapado Mundo moderno, na konu hulasu Dama sala lasu, ikuso osai asu Pusakintu gantu, obresu baratu Paku 20 dolar, oje tu contrapado Menina bonita, ikuso osai asu Kakutakista Kulomoto Kakutakista Bidem Zelensan Kakutakista A CIDADE NO BRASIL